Estamos aqui então para continuar de onde a gente parou e é o seguinte a gente tem que ir até Redwood, aqui ó, Redwood Village. Beleza, vamos ir em Magnolia e vamos jogar para esse lado, acho que não é. Ah não, beleza, vou mudar o estilo do Forthrow, não preciso disso. Tranquil. Beleza, vamosão. Next Repel. Netball. Ok, acho que é para cá. Não lembro. Um ou outro. Ah não, é a missão. Ah, você maluco aqui, acho que dá a missão das Ultra Beast, não é? Acho que é ele mesmo. Vamos ver se é. É, a missão das Ultra Beast, beleza, acho que é isso. Não, não quero lutar com você. Deixa em paz. Beleza, consegui passar sem lutar. Quero lutar com ninguém, XP Defense. Ah, já chegamos, beleza. Agora vai ser mais tranquilo, né? O que tem aqui lá? Ah, é para eu agora. Ok. Aqui a gente vai ter que... Só tem um ginásio aqui, eu acho. Que ginásio é esse? Tá merda, fodeu. Não lembro desse ginásio. O que é que tem que fazer? Ah, lembrei. Horrível. Tipo, quando você morre, você não morre, seu Pokémon não morre. Ele volta numa evolução, tá ligado? Tipo... Ó, tipo... Ó lá. Tipo, sempre que você matar, você vai voltar numa evolução. É estranho e legal, tá ligado? Será? Maneirinho, ó. Bem maneirinho. Bem chatinho também, né? Falando que a luta é bem demorada, tá ligado? Porque tipo, tem que matar basicamente três vezes, tá ligado? Pokémon. Tá, não é esse. Eu não vou ficar lutando aqui, que eu não quero. Tem que lutar com todo mundo? Tem. Merda. Então é isso, eu vou embora. Tá, porra. Tá, porra. Tá, porra. Boa. Vamos aqui. E amiga. Ah, volta. Aparentemente a vida recupera sozinha, então eu não preciso... pra ficar com isso. Pra ficar com isso. Seja bug. Seja bug. Seja bug, dá pra jogar... Aqui tá uma boa. Bem tranquilo. Ó. Aí volta a energia. Boa. 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 Ah, tem um puzzle. Não lembro. Puta merda. É nóis. Beleza. É, eu não lembro. Vou ter que dar uma olhada aqui na internet, porque eu não lembro desse puzzle mesmo, tá ligado? Aqui você tem que apertar na ordem certa. Deixa eu ver. ir. Um curioso caso de Benjamin Betteff. Sei lá. Ah, eu acho que eu tô ligado. Peguei. Esse. Esqueci. Esse. E esse. É tipo, é bagulho de... Ali que fala do... De curioso caso de Benjamin. Daquele filme, tá ligado? Do maluco que ele nasce velho. Vai ficando novo, tá ligado? Tem um aqui, ó. Velho. Aí fica aqui adulto. Aqui criança. Criança não. Adolescente. E aqui criança. E é isso. E o velho aí, né? Bagutipo. Beleza. Vambora. Araclinde. Já deu ruim. Caralho, levou 90, irmão. Porra. Aí que me dá. Vamos tentar de novo. Mano, que velho chato da porra. Mano. Essa mecânica de voltar. Ficar voltando é insuportável. Porra. Mano, ainda. Beleza. Até aqui tá tranquilo. Também dá um surf. Ele vai vim de flying com certeza. Mano, não sei se eu troco, tá ligado? Ele vai dar o que? Rocks line. Rocks line. Deixa eu botar aqui. Meu cliente. Boa. Boa, ok. Matei. DG. Ok. Aqui vai tá na aula. Eu vou dar um flying trolley. Filho da puta. Tem que trocar. Calma. Quem que eu posso levar ele? Esse bonequinho. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Beleza. Ah, errou, velho. Como que você erra? Filho da puta. Boa. 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 Entry, beleza. Tem três ainda, irmão. Beleza. Quase mata. Ok. Aqui eu vou usar o Rust. Melhor. Rust. E vou reviver alguém. Bocona. Ah, ela tá usando o Mirror Coach. Ou seja, eu não posso atacar, irmão. Merda. É, ó. Ela tá usando o Mirror Coach igual... Puta merda. Acho que eu vou ter que trocar. Porque eu não posso perder o Nico. Ok. Beleza. E a recruta. Boa, porra. Ah, virou uma criança. Que maneiro. Time Red. Beleza. White Fang. Ok, ganhamos. Tem que ir pra oeste de Gurunthal enfrentar ali. Mano, que maluco chato, tá ligado? Essa mecânica de porra. Fica a mesma. Fica a mão voltando. Meio chatinho, tá ligado? Tem que ir pra oeste de lutte aqui. Porque mau ole. Vai pra cá, ó. Deve tá ser de lutte aqui nessa porra. Vamos ver Sabia, sabia que ia ter luta Tá bom, agora você me deixa em paz, por favor Ah, tem uma vivilhão ali daquela missão O que você tem que fazer, se quiser você pode capturar Derruba a sua, ah velho, eu não quero lutar com ninguém Puta merda Tá, não quero lutar Aqui tem a sala do Zygarde E aparentemente não é pra cá Vai por aqui, ó Como é que eu vou passar desse maluco aqui Sem lutar Boa Uh, quase que eu Boa Eu não quero lutar com ninguém, por favor, né Puta merda, acho que é aqui que tem, ó Puta merda, eu tô sem o pokémonzinho Ah, velho Sem aquele pokémon que tem o bagulho Aqui já peguei o pokémon, ó Beleza Aqui tem o centro pokémon Aqui tem umas missões meio doidas, tá ligado Tem essa missão aqui desse maluco Pede pra você finalizar com todos os tipos, tá ligado Tipo, monotyping de todos os tipos Impossível Sai fora Só se eu botar no fácil, tá ligado Botar no fácil e completa com o pokémon GG Pegar um pulso Beleza Bom Entendi o que você tá fazendo aí, moça Sinto muito E aqui tem um guardinha Acho que esse daqui é Tipo, você não pode voltar, tá ligado Tipo, se você enfrentar esse daqui é igual Se ele vai Vambora, bora Fica maior Só pra mostrar isso daqui, ó Gente, eu consegui se mostrar também, né Sai daí, pô Tipo, se você voltar Você vai ter que lutar contra essa mulher de novo Acho que é esse, né Nessa parte que você tem que fazer isso Tipo, ó Não? Ah, ok Achei que deveria Mas ok Então é isso No próximo vídeo a gente vai pra liga Tchau